Olá, voltamos com as notícias do governo federal. Foi realizada agora à tarde a solenidade de transmissão de cargo no Ministério da Justiça. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a cerimônia e agora ao vivo traz as informações. Oi Carandina, boa tarde. Bem, Danieli, a cerimônia durou cerca de meia hora e o ministro José Eduardo Cardoso, que deixa a pasta da justiça para assumir ainda hoje a Advocacia Geral da União, fez um balanço das ações do Ministério da Justiça no período em que ele esteve no comando da pasta, período que começou no início do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff e que se estendeu aí por um pouco mais de cinco anos e dois meses. Logo depois, um ministro que toma posse e que comanda a partir de hoje o Ministério da Justiça, ministro Wellington César Lima e Silva, falou sobre as ações que devem merecer a atenção especial do Ministério no período que começa a partir de agora. Segundo ele, a segurança pública deve ser um ponto que vai merecer a atenção especial. Ele defendeu que nas ações de segurança pública haja união, haja um trabalho conjunto de municípios, estados e da união, porque, segundo ele, esta é uma questão que merece ou que necessita da atenção de todos os entes federados. Ele também citou a questão indígena e a questão do direito dos consumidores e disse que as ações do Ministério da Justiça devem ser pautadas pelo respeito e pela proteção aos direitos humanos. Falou ainda que a construção de políticas públicas precisa ser feita sempre com base no diálogo. Logo depois da cerimônia de posse, o ministro José Eduardo Cardoso concedeu uma entrevista coletiva em que respondeu a afirmações de uma reportagem publicada na imprensa hoje em que uma delação que teria sido feita pelo senador Delcídio Amaral, preso no âmbito da Operação Lava Jato, Operação da Polícia Federal, que investiga denúncias de corrupção na empresa Petrobras e depois solto pela Justiça, essa reportagem traria informações de uma suposta delação feita pelo senador Delcídio Amaral que incriminaria ou que acusaria, que traria informações sobre a participação de integrantes do governo nesse esquema investigado pela operação. O ministro José Eduardo Cardoso disse que as informações são inconsistentes e que, confirmadas as informações da reportagem, elas são afirmações mentirosas e que não se sustentam. De acordo com o ministro, a presidenta Dilma Rousseff reagiu com indignação às informações publicadas pela reportagem. Ele contestou as alegações citadas na reportagem e lembrou que ministros de tribunais superiores que, de acordo com a reportagem, foram indicados pelo governo para interferir em resultados de julgamentos também proferiram sentenças que foram contrárias a interesses do governo. Disse ainda que a alegação de que a CPI dos Correios, uma CPI que funcionou no Senado Federal, no Congresso Nacional, era uma CPI mista de deputados e senadores, A informação de que essa CPI teria protegido Dilma Rousseff é uma afirmação que não se sustenta, uma vez que essa CPI funcionou entre junho de 2005 e junho de 2006, portanto, muito antes de que o nome de Dilma Rousseff fosse indicado para disputar a presidência da República. Agora, mais perto do final da tarde, o gabinete do senador Delcídio Amaral divulgou uma nota informando que as informações prestadas pela revista que publicou esta reportagem são inverídicas, que o senador não teria prestado essas informações. Daniele. Carandina, obrigada pelas suas informações ao vivo. E pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff deu posse aos novos ministros da Justiça, da Controladoria e da Advocacia Geral da União. Em seu discurso, a presidenta destacou as funções do novo ministro da Justiça. O novo ministro da Justiça, o Ellington César Lima e Silva, chega ao cargo precedido de ótima reputação, tem conhecimento jurídico, experiência como procurador de justiça e é reconhecido como hábil articulador de soluções e também por sua serenidade e ponderação. Confio que à frente desse ministério, com tantas e diversas funções, saberá cumprir com excelência seu papel. Fortalecerá ainda mais nossa política de proteção ao consumidor e promoverá o avanço da integração entre as políticas de segurança e o aperfeiçoamento da política de proteção de fronteiras em parceria com as Forças Armadas, mantendo a política de valorização das Forças Federais de Segurança, assim como nosso esforço de enfrentamento às drogas. Na área dos direitos individuais, cuidará com a atenção da garantia dos direitos das populações indígenas e dos desafios da política de migração. A essas múltiplas tarefas se soma uma prioridade para este ano, a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. A presidenta Dilma também lembrou que o novo ministro da Controladoria-Geral da União, Luiz Navarro de Brito, saberá seguir os princípios éticos exigidos para o cargo. O novo ministro da CGU, da Controladoria-Geral da União, Luiz Navarro de Brito, tem experiência e competência já comprovada dentro da CGU e, sem dúvida, manterá esta instituição no rumo que sempre seguiu no meu governo, de controle severo de desvios de conduta e definição de normas e protocolos para garantir a transparência, o respeito a princípios éticos e ao bom uso dos recursos públicos. Uma cidadela de proteção da boa conduta dentro do governo. Reconhecer mulheres que se destacaram ao criar o próprio negócio. Esse é o objetivo do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Empreendedoras de todo o Brasil disputaram medalhas de ouro, prata e bronze. A equipe da TVNBR esteve aqui na edição de 2016 do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. E a gente vai conversar agora com o presidente do Sebrae, Guilherme Afif, para saber mais sobre essa premiação. Presidente, o que tipo de apoio o Sebrae dá para as mulheres empreendedoras? Olha, é o apoio da qualificação, para aprimoramento dentro do mundo dos negócios. E esse prêmio é muito importante, porque são os cases de sucesso. Até para incentivar outras mulheres, que também hoje compõem um grande número. 49% dos empreendedores no Brasil são mulheres. Portanto, nós temos que ter um olhar especial, até para poder entender melhor o papel da mulher no mundo dos negócios, porque isso está muito vinculado também com o seu papel no seio da família. Obrigada, presidente. 58 mulheres de todos os estados do Brasil vieram até a Brasília para acompanhar essa premiação. De Brasília, Paola de Hort. Estas foram as últimas notícias do Executivo Federal. Outras informações você confere às 7h30 da noite no NBR Notícias. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!